Artefato decorativo, porque ele não vai conseguir mandar. Não tem como mandar vindo de uma prefeitura assim. Deixa eu te provar uma coisa aqui que vocês não sabem. O Ricardo não foi prefeito nem um único dia e eu posso provar. Vocês querem que eu prova ou não? Tem um combinado que ele não poderia mexer no secretariado até acabar esse governo pra no governo dele ele formar, ou seja, nem o secretariado é dele e ele não conseguiu tomar nenhuma decisão como prefeito, é por isso que eu chamo ele de bananinha, ele fica puto com isso. Porque se o cara assume, é ele que manda. Só que o negócio que ela falou, que já mexeu comigo e já ganhou ponto comigo, já ganhou ponto antes de começar. O meu ideal está acima do meu partido. Sabe o que vai acontecer depois que eu entrar nessa prefeitura? Partido político vai vir em segundo lugar. O ideal de uma nação tem que vir primeiro. É muito horrível vocês ignorarem o estatuto do PSOL e achar que aquele Lulinha faz amor chamado Boulos vai ser bonzinho, como ele está pregando. Ele morre pelo que está escrito no estatuto do partido. Aquilo ali nunca que ele vai deixar de cumprir. Meu partido é o Brasil e eu vou lutar como cidadão. Alguém perguntou aí, você falou, você quer ir como cidadão. Que um dia qualquer pessoa possa se candidatar sem curvar a cervical para um partido político. Entende? Então nós vamos reduzir essas que foram criadas nesses últimos oito anos simplesmente para alocar a gente que quer... Eu não vou falar de desviar recursos, porque vocês não acreditam, mas por baixo, tá, professor Sintra? Na minha avaliação básica, 50% do dinheiro público não volta para o povo. Ele fica pelo caminho. Morosidade, burocracia, falta de tecnologia, gestão e corrupção ativa e passiva. Entre outras coisas, né? Peculato e vai embora. Pega uma lista de crimes e contraversões e infrações, o dinheiro, 50% volta para o povo. Você sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um modelo de gestão que é exponencial. O que significa isso? Quando você só... Economizar dinheiro para colocar em outro lugar, isso não é a grande dádiva de um gestor. É ele fazer esse dinheiro crescer, multiplicar o dinheiro para devolver multiplicado. Por exemplo, se eu invisto em tecnologia, eu devolvo ele multiplicado para o povo. Se eu faço todo mundo ir para o esporte, eu estou devolvendo o dinheiro multiplicado, porque eu investi em algo que vai crescer. Então eu estou investindo em uma pessoa que vai cuidar dela, que não vai ter que gastar o dinheiro no lugar errado. Ou seja, isso é o modelo de gestão pública que eu acredito. Porque aí cada vez mais eu consigo cobrar menos imposto e cada vez mais eu deixo de ser o tutor do povo, a babá do povo. Eu lancei um livro desse. Depois eu quero... Eu fico olhando para o senhor, me dá vontade de sentar em uma cadeirinha de balança, assim, com chá e falar, deixa eu te mostrar meu livro aqui. A gente vai ter esses momentos juntos. Lá na Prefeitura de São... Deixa eu ter meu momento com o professor aqui. Lá na Prefeitura de São Paulo, você já foi no Heliponto, na parte de cima? Lá tem árvores na Prefeitura de São Paulo. Eu já pusei lá. E lá... Ali é um lugar que nós vamos ter meu... Vai chamar o lugar, assim, o Espaço Concentra. Eu vou pôr esse negócio, vou pôr uma placa. E nós dois vamos tomar um chá ali, trocando ideia dessas coisas. Não é sobre economizar dinheiro. É sobre investir e fazer esse investimento ser multiplicado. A sua pasta é uma das poucas pastas onde eu coloco o dinheiro e o dinheiro é multiplicado. Porque a pessoa não para de crescer. Bingo! A empresarização é outra. Essas pastas que eu vou chamar de exponencialidade dentro da gestão pública. Nós vamos tomar um chazinho lá. Você toma chá de quê? Você gosta chá de quê? Chá de quê que você gosta? Preto? Nós vamos ter esse espaço lá. Aí eu vou pegar secretário para o secretário. Senta aqui, toma um chá com o cinto. A gente precisa entender a máquina. A máquina precisa ser exponencial para devolver isso para o povo multiplicado. Se a gente tiver uma máquina, uma gestão de máquina pública que devolve 100% do dinheiro, a gente já é muito eficiente. Só que não dá para devolver 100% por causa dos processos tradicionais. A gente tem que colocar esse processo tecnológico para fazer esse processo que eu falei. Agora, investir no que dá mais retorno ainda, isso me encanta. A vontade de ser prefeito dessa cidade é absurdo. Certo. E a segunda pergunta... Vai lá. ...era sobre um vídeo que você tinha soltado a respeito do... Como o Silas Malafaia falou de você e que acabou também, segundo você, falando do Nicolas Ferreira, né? Sim. Queria ouvir de você como é a sua relação com o Nicolas. Se tem alguma, se existe. A gente se fala pelo WhatsApp. Se fala, mas... Sim. Em relação ao apoio político, acho que tem? Lá na Paulista ele fez assim com a mão. O povo tem um ciúme. O Sintra... Está bom. O Sintra vai dar entrevista. Obrigado, viu, professor? Está bom. Está bom. Vamos lá. Um abraço. Vamos lá. Bem, mas abrindo o coração, tendo o Sintra para cuidar da fazenda, eu... Rapaz, eu estou tão em paz. Mas tão em paz. Alguns grupos políticos aqui... Vou abrir... Vocês gostam de... Eu não vou falar isso, mas vocês gostam das informações que ninguém tem, né? Sentei com vários grupos políticos. Os nomes que esses caras começaram a me falar para sentar nessas cadeiras, eu perdi até a vontade de mexer na prefeitura. Você é um cara de conduta ilibada, assim, que me dá uma paz, cara. Eu agradeço a Deus todo dia do Sintra ter aceitado isso aí. Fiquei sem responder a pergunta ou já acabou? Do Nicolas? É, a gente tem os mesmos princípios e valores, dizer, o Nicolas. Eu sei que o Nicolas vai ser presidente do Brasil e eu sou um escudeiro dele. Tá? Boa noite, Revista Fórum. E aí? Inclusive aqui lança um desafio. Essa ficou uma matéria boa para vocês colocarem a headline. Marçal desafia os três principais candidatos a revelar seu secretariado de 2025. Por quê? Eles não dão conta. Porque os conchavos ainda estão sendo armados. Então, para chegar agora e vencer a eleição é uma coisa. Eles estão lutando por um segundo turno. Nós estamos crendo que com essa subida em seis dias de 2,55% até domingo, a gente leva essa eleição no primeiro turno. Já aconteceu uma vez para ninguém falar que eu sou doido. Só que é a primeira vez que o povo vai ganhar. Por quê? Porque não tem nada, nem minha rede social eu tenho, não sei se isso aqui é um milagre ou não. Nem a minha rede social. Até irmão da mesma fé está contra mim, já gravou 19 vídeos contra mim. Ou seja, tem tanta gente pedindo para isso aqui dar errado que eu nunca entendi. Por isso que eu estou com fé que vai ser do primeiro turno. O povo não é bobo. Então, esperem a melhor administração da história de prefeituras da cidade de São Paulo. E eu falei que ia finalizar com aquilo, mas vou finalizar com essa. Nós vamos abrir um modelo que funciona na rede privada, na vida privada. Eu vou abrir esse modelo na prefeitura de São Paulo. Nós vamos criar um portal de melhores práticas para todas as prefeituras do Brasil, das 5.568, para captar as melhores ideias da administração pública, trazer iniciativa privada para patrocinar os melhores prefeitos com as melhores ideias. Para quê? Para ninguém ficar inventando roda, mas a gente usar um modelo de mastermind que construiu grandes nações para elevar o serviço público no Brasil. Então, espere o que vai ter. Vai ter um secretariado para cuidar disso, para a gente trazer as melhores ideias do Brasil. Quando subir o nível, nós vamos pegar as melhores ideias de prefeituras do mundo afora. E espere que a gente vai ter humildade, tanto para ensinar, como para aprender com grandes máquinas aí em volta do mundo. Eu agradeço. Vai continuar a transmissão. Vou abrir para os jornalistas. Vocês querem fazer perguntas? Vamos lá. Tudo bem? Adriana, da CNN. E sempre fala o nome e o veículo, por favor. Está ligado? Está ligado. Dá um jeito aí no microfone, ou então pega esse aqui, Adriana, da CNN. É, candidato, queria aproveitar um momento para falar da questão dos vídeos que o senhor disse que faria em apoio aos vereadores em troca de uma doação. Já foi cancelado. Foi cancelado. Não, não gravei nenhum. As campanhas disseram que iam entrar na justiça contra eles. É, mas meus advogados acabaram falando para não fazer. Seria muito bom. Eu fiz um cálculo aí que ia entrar uns 5 milhões de doação na campanha. Não é ilegal, senão nem teria feito, mas como vai ter esse burburinho, todo mundo usando dinheiro público, eu estou precisando de dinheiro de doação, acabei não gravando para ninguém e não recebemos nenhum valor. Está bom? Agora, olha o tanto que é chato. Eu tenho que ficar gravando de graça para um monte de gente. Eu gravo para qualquer um que passa, mas eu mesmo tive essa ideia. A ideia de gravar um vídeo em apoio e falar, poxa, você quer um vídeo meu? A gente está badalado aí, põe 5 mil aí na campanha para ajudar, tem tanta gente para ajudar. E aí, muita procura, só que eu fui alertado pelo meu time, os bons advogados aí, eles falaram, Marçal, vai dar problema isso aqui. Eu também sou jurista, falei, então me prova aí no dispositivo. Não me provaram, mas foi o suficiente para eu entender que todo mundo ia entrar com a ação e eu nunca vi. Meu grupo jurídico também nunca viu nenhum candidato ser tão processado igual eu. Aí eu resolvi deixar isso de lado e seguir com as poucas doações que a gente recebeu. Não foi feito nenhum vídeo em relação a isso. Mas, de graça, está correndo adoidado. Toda hora alguém pede. 123 ações só hoje. Hoje? Hoje, 123. 123 ações. Nunca um prefeito tomou tanta ação. Mas vou responder com a gestão firme. Vai lá, próximo. Ana, do UOL. Candidato, essa é a última semana da campanha do primeiro turno. Tem algum grupo que você vai priorizar nas suas agendas? Um grupo? O grupo das pessoas que moram na cidade de São Paulo. Não tem essa... Vou atacar aqui ou região. Deixa eu ver o que posso falar para você. Você quer alguma coisa, não é? Você precisou de uma resposta para escrever, senão nem eu te ajudo. Escreve lá. A Marçal está feliz que acabou o programa eleitoral gratuito. Que, de quinta-feira para frente, é comigo. Eles não têm mais o que fazer. Eles não dão conta de fazer o que eu faço. Então, estou feliz demais. Aí eu te dei uma pista, o caminho que eu vou seguir. Mas eu estou animado, hein? Não sei se esse negócio eleitoral na TV e no rádio e acabar tráfego pago. Aí vai ficar bom demais. Microfone, gente. Marçal, talvez você ou o professor Sintra... Já vou dar o microfone para ele. Porque, talvez, sou um dos mais antigos aqui. Eu já acompanho o professor Sintra há muitos anos, inclusive. E um dos programas dele é o Imposto Único. Mas a gente, infelizmente, nunca viu isso colocado em prática. Isso fará parte do seu programa de governo, o Imposto Único? Isso é federal, não é? Vai fazer parte do meu sonho como cidadão. Eu acredito que derrubaria todos os esquemas da República até o Imposto Único. Você pode? O pai não vai ficar sem falar. O Imposto Único é um projeto que só funciona nacionalmente. Certo. Agora, a filosofia... Libera o microfone, por favor. A filosofia do Imposto Único é a simplificação, a desburocratização, a junção de impostos ineficientes em apenas... Isso pode ser aplicado, sim, em uma prefeitura. Portanto, a prefeitura pode passar, sim, por um projeto de reforma tributária que simplifique, que desburocratize, que, de alguma maneira, caminhe na direção de um Imposto Único. Logicamente, o Imposto Único tem que ser nacional. Correto. Mas, para responder a sua pergunta, isso eu já peguei como cidadão. Acho que você já pegou o código. Eu tenho muitos sonhos como cidadão. Mudar a LEP, que é a Lei de Execução Penal, mudar o código penal, colocar mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal, para não ser aposentadoria compulsória. Eu tenho tantos sonhos para o Brasil, como jurista, como cidadão, como empresário. Vai ter mais sonhos ainda agora como prefeito de São Paulo? Só para você entender e já termina a resposta, ter um Imposto Único que ia destruir toda a roubalheira do país. Porque, se eu coloco um imposto sobre tudo que movimenta e acabou, toda a burocracia caiu por terra. É muita burocracia por muita coisa, muita taxa, muito imposto. É por isso. Olha o que ele acabou de falar. É por isso que não aprova. Todos vocês, todo cidadão do Brasil, deveria pedir para a gente entrar nessa dinâmica tributária de ter um Imposto que é baixo. Todo mundo ia pagar menos imposto e, incrivelmente, ia ter mais arrecadação e não ia ter esquema, porque não dá tempo. A burocracia ajuda a fazer o esquema. Então, a resposta é essa. Candidato, boa noite. Gustavo, da Folha de São Paulo. Vai lá, Gustavo. O senhor tem uma rejeição grande entre as mulheres e, no debate da Folha e do UOL, falou que mulher não vota em mulher porque mulher é inteligente. Hoje está nomeando duas mulheres. Em qual candidato o eleitor deve acreditar? No candidato que sabe pegar a fala e continuar ouvindo até terminar a lei do corte. Como eu sou o rei do corte na internet, vocês são os reis do corte na notícia, você cortou a notícia, eu não sei se você foi enganado porque você quer ou porque você está amando de alguém para ficar batendo essa tecla. Por que eu falo isso? Vai no meu Instagram, Pablo Marcal por SP, a fala lá está inteira. Vai na UOL e pega a fala inteira. Por que eu falei? A mulher é inteligente, a mulher que é inteligente, ela não vota em mulher por causa de gênero. Ela vota em quem ela quiser. Agora, quando eu falo vocês ou quem acreditou, se alguém passou isso para você, me lindrou querendo colocar que eu sou misógino. Eu não sou. E eu sei que essa é a tática. A tática é de falar que o Pablo falou que mulher é inteligente, não vota em mulher. Olha o que eu falei lá. Eu falei assim, se mulher votasse em mulher, a Tabata ia ganhar no primeiro turno, ou ela ou a Marina. As duas juntas não têm 8%. As duas juntas. O eleitorado feminino é 54% de São Paulo. Deixei tão claro isso. Está bem explicado lá. Mas eu entendo. Eu entendo o motivo do burburim porque eu também crio isso na internet cortando a fala. O corte é isso. É você pegar só o que você quer, dar ênfase e jogar na rede. E da onde eu tirei isso também? Com vocês, essa headline, o jeito que vocês fazem é brilhante. A mulher tem que votar em quem ela quiser. E o fato é, ela hoje, nas pesquisas, não vota em mulher. Assim como o negro não está votando em negro. Assim como o pobre não vota em pobre. Quer ver? Nós somos 10 candidatos. Dos 10, olhando para a declaração do Imposto de Renda, dos 10, 6 estão na linha de pobreza. Não tem nada. Por que pobre não vota em pobre se 80% do eleitorado de São Paulo é pobre? Pobre não vota em pobre. Mulher não está votando em mulher. O homem não vota em homem. As pessoas votam por convicção. E essa chatice de ficar falando que fulano que é de um sexo tem que votar por causa do sexo ou do gênero é uma chatice esquerdista. Isso só atrasa a nossa corrida política. Aí vira uma corrida ideológica. A prova é que a mulher inteligente, quando eu falo que a mulher é inteligente, é porque não é opinião, não, é biologia. Biologicamente, a mulher processa mais pensamentos, a mulher processa mais falas. É biologia. Ou seja, ela é inteligente o suficiente para não cair na ladainha da esquerda para ter que votar em uma garota, para ter que votar em alguém que quer ser a padroeira das mulheres. Não vai votar. Não vai. E anota. Vai ter 4% ou menos dos votos. Não adianta ficar pegando. E quando você falou assim, ah, você tem uma rejeição alta, não tem como ganhar a eleição com rejeição baixa, a não ser um caos de última hora na eleição. Para ganhar uma eleição no formato de democracia, precisa de ter alta rejeição. O prefeito Ricardo Nunes, nas pesquisas duvidosas, tem menos rejeição que a gente, mas vai ser abandonado na última hora. Se quiser anotar, anota. Vai ficar abaixo de 15% o prefeito Ricardo Nunes. Me fala no domingo, 20 horas. Me cobra. Marçal, a gente vai te cobrar os números. Te dou os números. Eu fico o tempo inteiro comparando a energia. Não tem como uma pessoa que tem rejeição baixa, ganha a eleição. Olha para Lula, olha para Bolsonaro. Sempre rejeição lá em cima. Ganhou. Fora isso, é catástrofe eleitoral. Então, assim, a rejeição, você imagina, os meus concorrentes gastaram quase 50 milhões de reais de dinheiro público só me atacando. Quantos de vocês ligaram o rádio aqui em São Paulo? Estavam falando de mim. Ligaram a televisão, estavam falando de mim. A Tabata mesmo, a Justiça, mandou ela tirar quatro vídeos, que ela me chamava de bandido, e a Justiça, mandou ela tirar o vídeo. Ela tem que devolver o dinheiro público, porque ela usou o dinheiro público para mentir, ao meu respeito. O TRE mandou derrubar os vídeos e vai ficar por isso? Gastou milhões com o marqueteiro para produzir aquelas mentiras, ela tem que devolver o dinheiro. Inclusive, eu vou entrar com a ação para ela devolver o dinheiro que ela usou indevidamente. Usou dinheiro indevido para fazer mentira, foi derrubado, então ela tem que devolver esse dinheiro para os cofres públicos. Não é justo? Se você usa o dinheiro público para falar mal dos outros, criar calúnia, quer gerar crime, que, inclusive, ela vai responder. Eu não vou bombardear ninguém com a ação agora para não dar problema. Depois vou catar todas as falas, vou resolver um por um com cada um. Mas ninguém cobra ela. Ninguém cobra. Quer vir para cima de mim como se eu não respeitasse mulher. eu só tive uma namorada na vida e casei com ela. E casei virgem. Aí você fala, você está querendo ser melhor? Eu estou contando só a minha história, estou querendo ser melhor que ninguém. Mas aí está o grande detalhe. Isso não interessa. O que interessa é defender a queridinha do sistema. É defender a pauta do seu editor. Se você pegar a fala inteira, a fala é muito clara. A mulher é livre para votar em quem ela quiser. E ela declarou em todas as pesquisas que a mulher não vota em mulher. Ela vota em quem o coração dela manda. Acabou. Próximo. Pedro Augusto Figueiredo, do Estadão. Vai lá, irmão. Eu vou aproveitar e fazer duas. Primeiro, eu queria que o senhor comentasse qual é o papel do Ricardo Salles na campanha do senhor, se vocês conversam, porque parece que vai ter um jantar organizado por ele. E eu também queria que o senhor comentasse antes, o senhor sempre fala que vai resolver algum problema de São Paulo, o senhor fala que vai ser exemplo para o Brasil. E agora há pouco, o senhor também disse que o sonho do senhor é colocar mandato no STF, mudar a lei de execução penal. Como cidadão, né? Que eu falei. Sim, mas parece que sempre o senhor... Beleza, o senhor está falando sobre São Paulo, mas sempre tem algo mais... Aponta para o nível nacional. O senhor tem essa pretensão a partir de São Paulo ao favor dos políticos mais altos? Eu coloquei 12 anos para estar no serviço público. Espero concluir esses 12 anos e estar nesse lugar que você está imaginando. Vou ficar esse primeiro mandato aqui. Não estou imaginando, não. Só perguntou. Você está imaginando. a sua mente está junto comigo, no mesmo lugar. Eu serei promovido politicamente e você também vai ser promovido dentro do jornalismo, dentro da mídia. A gente vai estar junto lá. Você é novo igual eu, a gente vai se encontrar lá. Inclusive, eu defini hoje o almoço na minha casa lá. Vai ser sexta-feira às 11h com a imprensa, falar com a Luma. Me ajuda, Luma. Eu ainda vou divulgar, gente. Está, é sexta-feira às 11h. Está bom? Sem celular. Você pode levar ele, aí você vai pôr dentro do negocinho e ninguém grava. Nem eu gravo, nem o seu. Eu só quero conhecer vocês. Está bom? E o Salles? Não, cara, o Salles é um cara que... O que a gente pode falar do Salles? Cara, o Salles é um cara muito bom. E o jantar é na casa dele mesmo, não precisa esconder para ninguém. Já saiu, não é? Saiu da imprensa, não é? Cara, é assim, o Salles seria um grande nome para ser secretário. Acho que estou pensando em convidar ele. Só pensando. Em que pasta? A pasta poderosa, você já sabe. Primeiro o cara tem que aceitar para depois falar da pasta. Maravilhoso. Marcela Lourens, da CBN. Duas perguntas. Uma para o senhor, outra para a senhora. A respeito desse fim...